Música Grande desfile, muita gente mesmo, aqui estava lotado, e aqui comigo, ex-MTV, e agora apresentador do Fantástico, né Zeca? Mota do Fantástico, mas esse não posso contar, só que... Ai, me conta um pouco das novidades. Tá dando um resto só... Alguém feliz com atraso, hein? Não, eu queria agradecer o atraso. Vou tentar. Zeca, muito obrigada. Imagina, Vanessa, obrigado a você. Música Música Filho do Marcelo Sommer, prestes a começar, que já está quase cheio, e aqui do meu lado, o Jorjão, um dos diretores da MTV, que é a pessoa de estilo, na minha opinião. Qual foi a peça mais cara que você já comprou até hoje? Um terno. Camisa aberta e tal. Isso aqui junto com um terno, foi o toque especial, né? Tamanho mesmo? Tamanho, é. Culpura desse tamanho. Que coragem! É, aí tem um outro... Qual a sensação de ter piso em tudo quanto é lugar? É um prazer que você tem? Você gosta? É verdade, eu tenho, mas eu quero saber a sua, irmão. Não, não, não.